Aplausos Aplausos Camino e piedra Traigo enredado Al alma Mirá Una tristeza Traigo enredado Al alma Mirá Una tristeza Me acusa De no quererte No digas Eso Tal vez No comprenda Nunca vida Porque Me alejo Tal vez No comprenda Nunca vida Porque Que me alejo Que leen El destino Que leen Camino Un sueño Leen 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 Eu sou vida, eu sou peregrino Por mais que a liga busco, vivo penando E sem que ninguém o sepa olvidar Eu vou andando E sem que ninguém o sepa olvidar Eu vou andando Eu sou como o rio Eu vou andando E sem que ninguém o sepa olvidar Eu vou andando E sem que ninguém o sepa olvidar Eu vou andando 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 Eu vou andando